Atenção, vamos gravar. Não, peraí, peraí. Atenção, agora. Não, não. Um instante. Agora gravando, valendo. Vote num candidato que adora as criancinhas. Gosta de estar perto delas. As ama tanto, que quando for eleito, vai adotar todos os meninos abandonados da cidade. E muito mais. Acabou de gravar, hein? Porta, acabou. Que nojo. Atenção, agora.